Blum! A cerveja craft número um dos Estados Unidos da América. É isso aí, galera. Nasci de 1995 em Denver, Colorado. Por quem? Quem criou? Kate Vila. Kate Vila! A Blumun, ela promete ser única. Por quê? Porque ela remete a Once is a Blumun. Olha! Once is a Blumun. Adorei falar. E que é isso? Once is a Blumun é o efeito único da Lua Azul. E a cerveja promete ser excepcional como esse efeito único. Olha! É, eu estou... É, eu estou... É, eu estou... É, eu estou... E essa cerveja, que aqui no Brasil ela custa em torno de R$19,99, custa por quanto lá? Qual bagatela nos Estados Unidos? Custa bagatela de R$0,99. Você compra um petzinho por menos de R$6 nos Estados Unidos. É impressionante, cara. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. É, bem impressionante. Isso aqui é o seguinte, cara. É uma cerveja americana, mas no estilo belga. Por quê? Porque Kate Vila. Kate Vila nasceu nos Estados Unidos. Foi estudar cerveja na Europa, mais precisamente na Bélgica. E retornou para fazer esse estilo aí que agora está lida. Fala um pouquinho aqui. Qual o copo? É uma vitibira. Então, o copo é ideal para a gente aproveitar essa belezura. É um tumbler. E é uma cerveja que... Adivinha? Ela tem especiarias, né? É uma vitibira, ela precisa de um dos tempos. Vocês conseguem adivinhar? Tá. Talvez coentro, talvez casca de laranja. Talvez, a gosto, a gosto. É, uma cerveja que no estilo, ela... No estilo vitibira, né? Geralmente é uma cerveja, às vezes, clara, às vezes, um pouco turva. É, no aroma dela, você vai sentir a especiaria, no caso aqui o coentro, a casca de laranja, né? Você vai sentir o frutado, o cítrico. E quando você beber, ela tem que entregar aquela refrescância de uma vitibira, né? É, é, é. E ela tem uma ceitinha aí para servir, né, Tarita? Tem. Tem. Tem, né, dois? Aí, é muito legal. O que a gente vai fazer? É, ó. Dá uma viradinha na garrafa, uma saculejada assim, ó. Dá uma giradinha nela. Eita, como é que é assim? É, vai ao gosto. Vai ao gosto. Não, vai derrubar na, ó. Posso abrir? Pode abrir. E aí, a gente vai virar a garrafa. A gente vai virar o copo, ó, a 45 graus. A chapareta, ó. 45 graus. É, mais ou menos 45 graus. E aí você vai, faz o seu serviço. Interessante. O maneiro que é a Blue Moon. Ó, que linda. O seu concorrente é a Rogarde. Eu chamo ele no copo da Rogarde. Só faltou, sabe o que é aqui, Tarita, para ficar bacana? Hã? Uma laranjinha aqui, né? Sim. Aquela, né? Porque fica linda, né? É, fica bonito. E fica bonito. Mas, vamos brindar e vamos provar? Vamos. Vamos lá. Saúde. Saúde. A lua única. Puta que pariu. Meu Deus do céu. Nossa, que cerveja delícia. Caramba. Rapaz, eu tive a oportunidade de beber essa cerveja a primeira vez quando viajei. Quando fui agraciado com a viagem. Olha, viajado ele. E não, viajou uma vez e bebi. Caraca, e ela sim. Eu bebi na garrafa. Outro dia eu falei, pô, a cerveja não está a mesma coisa. Aí o Baís falou assim para mim, Renato, sabe por quê? Porque você bebeu na garrafa. Caraca, a Thalita fez o serviço direitinho. Como é importante o serviço correto? A temperatura de serviço, a maneira de servir. Tudo fica perfeito. Tudo fica perfeito. Caramba, meu Deus do céu. A gente sempre lembra aqui que é muito importante o cuidado com o serviço. Porque você valoriza o que a cerveja te propõe. Caraca, aí ó. Eu imaginei agora. Eu meti na piscina, solzinho. Aí você faz essa aí, Thalita. Eu chamo a Thalita, eu e Débora, minha esposa. Thalita, por favor, sirva. Mas a Thalita pega lá a garrafa e gira. Serve. Serviço perfeito. Nota 10 para Thalita com a cerveja. Com o serviço de cerveja e nota 10 para a cerveja. Eu falei que lembra dele. Cara, muito boa. Eu vou falar aqui. Estou falando demais. Mas você percebe a laranja. A casca de laranja. O quanto está equilibrada. É o perfeito equilíbrio. E uma cerveja que nos Estados Unidos custa só 99 centavos. O custo-benefício é 10. Cara, é a passagem. É, isso aí. Boa, Thalita. Cerveja. A cor dela é linda. Eu amei fazer o serviço. Sabor, nem se fala. Bem aromática. O cheirinho dela do cítrico ficou bem evidente para mim. Eu gosto de vitibia. Então eu posso me considerar uma grande crítica. Eu dou nota 9,5. Caraca, mano. Bom, no olhar você vê que ela é turva. No caso, essa vitibia é turva. Ela tem turbidez aqui. No aroma, você sente o coentro. Você sente o cítrico como normal. Agora, no sabor, eu senti o cítrico. Assim, não que seja ruim isso. Mas eu senti o cítrico baixo nela. Então, isso para mim, particularmente, ficou um drinkability melhor. Até o coentro também. Tudo bem equilibrado. Não tem nada muito... Além da conta aqui. Não tem um coentro muito forte. Não tem um cítrico muito forte. Não tem um ingrediente. É, a cerveja equilibrada. Porque mesmo você tem um coentro muito forte, você pode enjoar, né? Sim. No coentro. De verdade. Nessa não, cara. Uma cerveja muito boa mesmo. Para mim também, vou comprar o Renato e é nota 10. Olha! Se dirigir. Não beba. E se for beber. Chama 10. Chama 10. Chama 10.